Mia, você já foi na 25? Sem gravação. Você sabe que meu vestido de gala pra final pegou fogo na 25. Meu Deus! Foi! Cindy, que loucura! É que você perguntou de perrengues, né? Eu poderia ter pensado nesse, mas eu achei que você queria, tipo, brigas. Pegou fogo? É, eu usei o meu vestido pela primeira vez no palco na final. Eu nem sabia o que era o vestido. Meu vestido pegou fogo, tipo, uns dias antes. Naquele prédio. Naquele prédio que pegou fogo na 25. Nossa, tava no... Nossa! Eu moro em sortuda, né? Aí, tipo, uns dias antes de eu entrar no confinamento, sei que eu não tenho vestido. E aí eu virei pro estilista e falei assim, ah, faz qualquer coisa. Cada um pega uma. Pegar uma. Que eu desfile em qualquer coisa que você precisar. Nossa! E deu certo. E foi ligeiro, né? E deu certo, né? Eu tava treinando. Tem alguém que tem esse vídeo, eu quero muito encontrar esse vídeo, quem foi. Mas eu tava treinando com o meu vestido pela primeira vez dentro da cozinha. Porque era o mês do Brasil, teve um jantar. Aí tinha uma cozinha do lado do camarim. Aí eu fiquei assim, andando pra cima e pra baixo na cozinha. E eu arrancando algumas franjas. Porque algumas franjas estavam grudando. Eu tava com medo de tropeçar. Nossa! Aí eu tipo assim, tesoura da cozinha, cortando franjas. Passando ele na faca. Passando ele na faca. Passando ele na faca, querido. Vamos aqui, ó. A gente vê na TV e acha que é só glamour, né? As pessoas não fazem a menor ideia. A televisão é uma mentira. A televisão é uma mentira. Eu não fazia ideia disso. Não, ninguém sabia. Eu lembro que a Gabi tava apresentando um programa durante o confinamento. Aí a gente tava num restaurante. E ela foi puxar assunto assim, e aí meninas, falam do vestido de gala de vocês. Aí eu... Que vestido? Que eu não tenho. Aí ela, não, vocês não precisam dizer exatamente o que. Só diz a cor. Aí eu... Não faço ideia. Aí eu, assim... Aí ela, não, tá bom. Fala só a sua inspiração pelo vestido. Cara, eu não sei. Eu não tenho vestido. Essa cor agora é cinza, né? É o que virou aí, né? Felizmente. Cinzas. É, cinza excelente. Como é o seu vestido? Cinza. O engraçado... Mas o engraçado é que eu desfilei de cinza. Não sabia. Foi um prata. Foi um prata, mas... Não, você vira pra falar assim, qual que foi a inspiração? Eu falo assim, olha, Edifício Joel. Realmente... Floresta Amazônica. Floresta Amazônica nos últimos anos aí. Opa! Que coisa chata. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu, o corte agora, tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita. Amazônica.